O Maranhão deve vacinar 8 milhões de bovinos durante a campanha contra a afitosa. Este ano, a campanha que era realizada sempre no mês de maio, foi adiada para junho, devido à pandemia do novo coronavírus. 8 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados no Maranhão, durante a campanha contra a febre afitosa. O número corresponde a 90% de cobertura vacinal a ser alcançada pelo governo do Estado. A vacina é coordenada pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED. Na realidade, a vacinação contra a febre afitosa é importante para o Estado do Maranhão, porque a gente precisa atingir a meta de mais 90% para que no futuro bem próximo a gente consiga retirar a vacina da afitosa. E é também importante para o criador para evitar prejuízos, além de manter o rebanho dele protegido, evitar prejuízos a devido das multas, já que essa vacina é obrigatória por lei e ela tem que ser realizada dentro do prazo. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, a campanha de vacinação contra a febre afitosa termina nesta sexta-feira. É importante que os pecuaristas procurem a AGED daqui do município. Todos os rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados. Deve ser vacinado todo o rebanho e de todas as idades. Áreas consideradas de vulnerabilidade, indígenas, quilombolas e produtores dos municípios com baixo índice de desenvolvimento humanos, receberam 2.366 frascos de vacina, o equivalente a 35.490 doses. O trabalho nestas áreas é desenvolvido por técnicos das unidades regionais da AGED, que se deslocam aos locais para a imunização dos rebanhos. Nossa campanha acontece duas vezes ao ano, maio e novembro. Nesse período, por conta da pandemia, a gente começou a campanha no mês de junho e ela teve uma prorrogação até o mês de julho. Então o criador tem até o dia 31 para comprar a vacina e tem até o dia 31 de agosto para fazer a comprovação. O criador vai, compra a vacina e traz a nota fiscal para comprovar aqui na AGED. Tem a opção para mandar a nota fiscal por e-mail também ou através do WhatsApp. A gente também está fazendo esse tipo de comprovação para evitar aglomeração no escritório. Aí a nossa campanha, a próxima campanha agora é em novembro, quando a gente encerrar essa etapa de junho, julho, aí a gente tem a próxima campanha em novembro. O nosso índice vacinal nas campanhas anteriores sempre foi um bom índice, chegando a 100 ou a próxima 100%. Só que nessa campanha, por conta até da pandemia, a gente teve uma baixa. E a gente está solicitando que os criadores, eles não percam o prazo até dia 31 de julho e que comprove a sua vacinação. Para evitar essa aglomeração, foi estendido até agosto, o mês todo de agosto. Então a gente tem esses prazos para fazer a comprovação da vacina. O governo do estado está fazendo a doação para as comunidades quilombolas e de pequenos produtores. Então aquelas pessoas que em toda campanha recebem vacina, elas podem vir aqui na GED, um representante da comunidade, trazer a quantidade de cabeças e receber a vacina para aquela comunidade. A gente já está disponível a vacina aqui no escritório e a gente já está fazendo a distribuição. Após a vacinação, os produtores rurais deverão enviar documentos que comprovem que o rebanho foi imunizado. Para isso, podem encaminhar dados pessoais, quantidade e faixa etária dos bovinos e bubalinos vacinados e nota fiscal comprovando a compra da vacina. A documentação pode ser enviada por e-mail ou agendar por telefone, onde receberá uma data para atendimento presencial no escritório da AGED, em que a propriedade está cadastrada. A comprovação pode ser feita até 31 de agosto. Aqueles produtores que não executam a vacinação ou não fazem a comprovação da vacinação, eles podem receber uma autodifração com aplicação de multa, que não é o nosso objetivo, mas é uma norma estipulada pelo jurídico que a gente tem que proceder à aplicação de multa. Então, para evitar esses procedimentos que a gente não quer, a gente está, mais uma vez, solicitando que aquelas pessoas que criam esses tipos de animais, bovinos e bubalinos, vacinem e venham até a AGED ou encaminham por e-mail a nota fiscal para a comprovação da vacinação. O nosso e-mail é agedsantarita.com.